Vamos ao vivo lá pra Brasília? No terceiro dia de depoimento de Rony Lessa no Supremo Tribunal Federal, o ex-policial afirmou que não tinha a intenção de matar o motorista Anderson Gomes e que o alvo era apenas a vereadora Marielle Franco. Mais detalhes a respeito de mais um dia de audiência com o Henrique Carmo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Este foi mais um dia de depoimento do assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-policial militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, que presta depoimento no Supremo Tribunal Federal desde terça-feira. Nesta quinta-feira, ele deu detalhes dessa de como aconteceu a morte da vereadora e disse que durante o ataque, a morte do motorista Anderson Gomes foi um acidente. Rony Lessa afirmou que usou a munição errada para fazer o ataque. Segundo o ex-PM, era para ter sido utilizada uma munição que é muito utilizada por policiais em ataques contra terrorismo dentro de aeronaves, por exemplo. Esse tipo de munição, ela só permite atingir apenas um alvo, sem que outras pessoas ou que até a fuselagem do avião seja afetada. Então, o Rony Lessa disse que utilizou a munição errada e por isso os tiros que acertaram a vereadora Marielle Franco transpassaram o corpo da vereadora e atingiram, então, o motorista Anderson Gomes. A gente lembra também que a assessora da vereadora, a Fernanda Chaves, que também estava no carro, sobreviveu ao ataque. Essa informação de Rony Lessa sobre o uso errado de munição, de como foi a morte da Marielle Franco, foi dada quando ele foi questionado pelo advogado do Domingos Brazão, que junto com Chiquinho Brazão, são acusados de serem os mandantes deste crime lá no Rio de Janeiro. O Rony Lessa respondeu essa semana a questionamentos da Procuradoria-Geral da República, também, desculpe, de advogados, de familiares das vítimas, tanto de Marielle Franco quanto de Anderson Gomes, e chegou até a apontar, acusou ali o delegado Rivaldo Barbosa, que investigava o crime de corrupção, entre outras acusações. Ele, o ex-policial, ele fechou um acordo de delação premiada, por isso apontou aí Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, como os mandantes dos crimes. Ele está preso, ele prestou depoimento no Supremo Federal por meio de videoconferência. A gente lembra que Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados lá em 2018, um crime bárbaro que chocou o Brasil e que colocou, expôs à luz, como funcionam essas organizações criminosas no Rio de Janeiro, essas milícias no Rio de Janeiro, a barbaridade com que elas funcionam. Muito obrigada pelas informações, viu Henrique Carmo? Até já, já, com mais notícias aí de Brasília.